A zia, que sensação de queimação até atrás da cabeça, é normal? Primeira gestação foi igual. Então, normal não é, né? Tudo que a gente sente de errado no nosso corpo não é normal, né? É alguma coisa que tá falando que não tá legal aquela coisa no nosso corpo, e a zia é uma delas, né? Então não é normal sentir a zia, mas é comum sentir a zia, né? É importante usar as palavras nos lugares certos, né? Muitas grávidas têm a zia, mas não é normal. Então, o normal é não sentir a zia, tá? Por que que sente a zia na gravidez? Não é porque o bebê é cabeludo, tá? Porque tem muita gente que fala isso. Ah, o bebê é cabeludo, dá a zia. Não. As mulheres sentem a zia na gravidez porque o estômago, ele produz uma quantidade maior de ácido clorídrico, e aí esse ácido pode ficar voltando e dando a zia, que é aquela queimação aqui no esôfago, às vezes até na garganta, às vezes até dá afta, às vezes inflama a gengiva, né? Então, a zia é isso, né? Como evitar a zia? Evitar coisas ácidas. Café, refrigerante, doces, chocolates, frituras e molhos vermelhos, né? Então, se você quer uma receita para ter a zia, você faz um bife à parmegiana, ou seja, frito com molho de tomate, toma um copo de refrigerante junto, aí depois você come um pudim, caldo, uma barra de chocolate e toma um café por cima depois no final. Você vai ter a zia, com certeza, né? Mas é seu corpo te avisando que tem muita coisa ácida de uma vez só, que não é bom, né? Então, respondida? No dia que eu descobri